Agradeço aos meus pais, Laércio José e Maria Cristina, que na simplicidade de um lar cristão, foram meus primeiros formadores, me ensinaram não só a fé, mas os valores e virtudes humanas e cristãs, testemunham há 27 anos a beleza da vida matrimonial, do amor de vocês iniciou tudo e sempre amparados pelo Senhor da vida. Legenda Adriana Zanotto Festa na nossa diocese de Apucarana, a ordenação de um diácono, diácono transitório, nosso querido seminarista Lucas, que hoje se tornou diácono. Nós louvamos e agradecemos a Deus, aguardando agora a sua ordenação sacerdotal. E o nosso pedido a toda a nossa diocese, que intensifiquemos nossas preces para que o Senhor da Messe envie operários para a sua igreja. Música 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 Hoje nós da diocese de Apucarana, estamos muito felizes pela ordenação diaconal, do agora diácono Lucas Caetano. Foram longos anos, pouco mais de uma década de formação e eu tive a alegria de participar, boa parte deste processo na vida do Lucas. E celebrar a sua ordenação é um presente para todos nós, um presente para nós formadores, por mais esta vocação realizada, agora ordenada, acabou a ordenação diaconal. É um presente para a diocese de Apucarana e é motivo para nós louvarmos, agradecermos muito a Deus pela vida, pela vocação que ele inscreveu no coração do Lucas. E é também a oportunidade de nós rezarmos, suplicarmos a Deus que continue abençoando o diácono Lucas, para que toda a sua vida, sua vocação, seu ministério tenha muito êxito e possa se realizar conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Música Música Minha gratidão a meus irmãos e minhas irmãs que fizeram presente na nossa catedral, todos vocês que nos acompanharam pelos meios de comunicação de nossa diocese, que celebraram comigo este grande dia de alegria, na qual recebi a ordenação diaconal, sendo configurado a Cristo servo, para o serviço da igreja, para o serviço da caridade. Minha gratidão a todos vocês por todas as orações, por todo o empenho, por todo o trabalho, por toda a organização desta santa liturgia, uma liturgia muito bem preparada, na qual sentimos realmente a presença de Deus, a graça do Espírito Santo, que unge, que consagra o candidato às ordens. E agora me preparo para receber a ordenação presbiteral, meu diaconato, é um diaconato transitório, recebi a ordenação diaconal em vista da ordenação presbiteral. Então continuo contando com a oração de todos vocês, me preparando então para receber nos próximos meses a ordenação presbiteral. A todos vocês, minha gratidão, a minha bênção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto